A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu que a ausência de parlamentares em plenário ou nas comissões por motivo de licença-maternidade ou de licença-paternidade não será mais anunciada como falta. Os painéis de votação agora passam a exibir os termos em licença-maternidade ou em licença-paternidade para justificar a ausência. A coordenadora da Secretaria da Mulher, deputada Celina Leão, apresentou a demanda à mesa diretora em função de problemas recentes, como o enfrentado pela deputada Sâmia Bonfim, que foi cobrada pelos eleitores por não ter participado da votação sobre a PEC do voto impresso no dia 10 de agosto. Antes desse ato da mesa, as parlamentares que estão exercendo a licença-maternidade por direito de quatro meses eram constadas como ausentes no painel e isso traz sérios ônus políticos para essas mulheres, porque a ausência de um parlamentar, de grosso modo, significa o não comparecimento na sessão por uma opção política de se abster das discussões polêmicas daquele dia ou por simplesmente não estar cumprindo com as suas responsabilidades de estar ali presente. Então, essas mães, elas são questionadas pelo seu eleitorado, pela sociedade brasileira, por que elas não estão cumprindo com o seu papel para o qual foram eleitas. Essas mulheres, na verdade, estão também trabalhando. Elas estão trabalhando, cuidando dos seus filhos. Portanto, essa mudança significa um marco para as mulheres na política, para as mães na política. É uma questão de transparência, de doneidade com o eleitorado, mas também de compreensão de que mães estão na política e elas estão cada vez mais lutando pela visibilidade e pela conquista dos seus direitos enquanto mulheres na política, mas de todas as outras mães na sociedade. A deputada Celina Leão considera, no entanto, que ainda existe muito o que fazer, especialmente por causa do pequeno número de mulheres no parlamento. Nós temos hoje 15% de mulheres eleitas. Estamos discutindo um número de cota mínima de mulheres aqui no parlamento, mas a ideia é que as mulheres se candidatem, que busquem partidos, que busquem propostas, identidade política com programas e projetos para que possam vir buscar também um mandato para estarem aqui no parlamento. A equidade, ela começa também na política. É aqui que saem as decisões, as leis que podem proteger as mulheres, garantir mais equidade, garantir salários justos, cobrança. Também a fiscalização das leis que já foram aprovadas também nesse parlamento. Na política ainda é terreno difícil, um solo ainda árido para que a mulher venha participar. É um ambiente ainda muito machista, muito patrimonialista, patriarcal. Então nós precisamos de vencer isso. E nós só vamos vencer se você que está aí nos ouvindo também, se candidatar, colocar o seu nome à disposição, enfrentar as urnas, porque é o momento mais democrático da nossa nação. Começa como vereadora, deputada, ditada federal, estadual, prefeita, vice-prefeita. Eu acredito que tem muito espaço ainda para a mulher crescer na política.